Minha torcida brasileira preferida, bem-vindos a mais um vídeo do canal Deixe o Palmeirense Falar. Desde já peço a você que se inscreva no canal caso não seja inscrito. Se gostar desse vídeo, dá um like, compartilha. Peça para quem não sei compartilhar também se inscrever, dá um like e compartilhar, beleza? Seguinte galera, eu estava acompanhando aí América Mineira e Flamengo, né? Como de costume, estou acompanhando bastante o Flamengo, bastante o Atlético Mineiro. O Atlético Mineiro que empatou com o São Paulo ontem também, né? E que foi menos mal para o Palmeiras, né? Pelo menos assim, os caras não escapam tanto, né? Tanto o Flamengo quanto o Atlético Mineiro. Mas aí o Palmeiras pede a oportunidade aí de, pela segunda vez que os dois empatam assim, que o Palmeiras poderia ter ganhado os seus jogos, né? Se ganhasse os seis pontos e os dois ganhassem apenas dois, né? Mas não é o que está acontecendo, o Palmeiras não está no bom momento e o Flamengo e o Atlético Mineiro estão se aproveitando aí para manter aí as suas chances no Brasileirão, né? O jogo contra o América Mineiro foi um jogo atípico do Flamengo, né? Porque o Flamengo estava muito desfalcado novamente poupando vários jogadores aí para Libertadores na quarta-feira que tem um jogo decisivo lá no Equador contra o Barcelona de Guayaquil e mesmo assim foi um jogo movimentado no começo até, cara. Achei que, pô, vai dar bom jogo, né, cara? O América Mineiro veio para cima, vem com chance e tal, aí o Flamengo começou a querer dominar o jogo, só que aí depois na metade do segundo tempo ele ficou meio sonolento o jogo, de boa. Eu achei que estava meio quieto, não era aquele Flamengo que a gente estava acostumado a ver, né? Com certeza não, né? E aí percebe-se que você tem uma diferença enorme quando não joga Everton Ribeiro, Arrascaeta, né, cara? Sem o Arrascaeta jogando o Everton Ribeiro já dá uma diferença grande. Aí sai o Everton Ribeiro também mais o Arrascaeta e vira uma diferença muito grande, né, cara? É um outro Flamengo, é outra maneira de jogar, um outro time, apesar que estava Bruno Henrique, estava o Pedro, cara, só que assim, né, cara, o Diego Ribas jogando, né? O Diego Ribas não jogou bem, Pedro também não jogou bem, o Bruno Henrique então achei que não jogou nada hoje praticamente, parece que está cansado, talvez do horário do jogo também que seja diferente, né, 11 horas da manhã, o calor deve atrapalhar bastante, mas o Bruno Henrique estava muito atípico, muito apático, ele perdeu uma corrida lá com o Ademir uma hora, rapaz, eu até achei estranho, porque eu nunca vi o Bruno Henrique perder corrida de ninguém, perdeu do Ademir uma hora, hein, o Ademir do América Mineiro, que está aí contratado para o Atlético Mineiro para o ano que vem, né, já tem um pré-contrato assinado, é aquele jogador que o Palmeiras tentou contratar e não conseguiu, né, acho que nem tentou direito, né, deve ter feito a proposta lá, só para dizer para a torcida que estava contratando alguém e acabou indo para o Atlético Mineiro, né, e o Ademir fez uma grande partida hoje, eu achei que o Ademir e o Mauro Zarat do América Mineiro fazem a diferença no América Mineiro esses dois, viu, bons jogadores, né, só que era contra o Flamengo, né, o Flamengo tem muitos bons jogadores, né, e mesmo não estavam bem entrosados hoje, deu bastante trabalho para o América, o América também deu bastante trabalho para o Flamengo, né, e depois quando entrou o Andréas Pereira, deu uma melhorada no time do Flamengo, né, no segundo tempo, você viu que já deu uma mudada, né, que o primeiro tempo começou, o segundo tempo tinha começado com nem o primeiro tempo ali, eu acho que daí quando entrou o Andréas Pereira, o Michael já deu uma melhoradinha, entendeu, e o Michael fez um golaço, né, cara, meu Deus, que golaço do Michael, aí o que eu falo, né, quando tem jogador, velho, sempre algum vai desequilibrar, e ele fez uma jogada ali pelo lado direito, passou um monte de jogador do América, né, e deu um toque para o Pedro, e o Pedro inteligentemente fingiu que fosse passar, deixou a bola passar, e o Michael pegou a própria bola que ele passou para o Pedro ali na frente, e mandou para o gol, um golaço, o Renato Gaúcho deu até um beijo nele, só que aquele negócio, o América Mineiro não desistiu do jogo, o América Mineiro estava jogando bem, então se fosse 1x0 para o América Mineiro, não ia ser estranho, entendeu, esse jogo não, porque o Flamengo estava, como diz, né, muito atípico, lutando pelas bolas, brigando bastante, não foi um time que desistiu em nenhum momento do jogo, né, essa é a diferença do Flamengo para alguns outros times aí que a gente vê jogar, apesar de não estarem bem, você viu que os caras estavam lutando, estavam brigando, só que o América Mineiro também estava no jogo, né, estava brigando, e o cara roubou uma bola lá pela direita, e aí foi bate e rebate, acabou sobrando para o cara lá no, do outro lado, o cara cruzou e o cara fez o gol de cabeça lá, o Ale fez o gol de cabeça, empatou o jogo, já estava no final, achei 48, 49, e aí acabou o jogo em 1x1, né, eu achei que foi um bom resultado para o Flamengo, porque o Atlético Mineiro também fez só 1 ponto, né, empatou também, e o Palmeiras perdeu, ou seja, em relação ao Palmeiras foi um ótimo resultado para o Flamengo, poderia ser melhor, é claro, e em relação ao Atlético Mineiro ficou igual, né, a distância vai se manter ali, e se você descontar os jogos que tem, vão ser 3 pontos entre Atlético Mineiro e Flamengo, e aí tem um confronto entre os dois, ou seja, o Flamengo só depende dele ainda para ser campeão brasileiro, né, coisa que o Palmeiras esquece, né, já está aí 8 pontos atrás do Atlético Mineiro, não depende só dele, né, vai ter que jogar com o Atlético Mineiro ainda, acho que na segundo turno, se não me engano, já jogou as duas com o Flamengo, o Palmeiras já perdeu as duas com o Flamengo, então não depende só dele, né, vai depender realmente da desistência do Atlético, ou da desistência do Flamengo, para o Palmeiras ser campeão, né, se os dois desistirem, o Palmeiras é campeão, né, tenta, né, vai tentar, né, porque o jeito que está jogando é capaz de ainda perder, tem Fortaleza, tem um monte de gente aí, né, Corinthians, que é o sexto colocado, tem o RB Bragantino, aliás, o Palmeiras não ganhou nenhum desses times da parte de cima da tabela, nenhum, cara, nenhuma vez, é um absurdo isso, para o Palmeiras, e aí nessa, o Flamengo e o Atlético Mineiro vão se sobressaindo, né, o Atlético Mineiro é o virtual campeão brasileiro, ou se diga-se de passagem, apesar que o Flamengo ainda depende só dele, mas o Atlético Mineiro, do jeito que está jogando, do jeito que está levando o campeonato, administrando essa vantagem que ele tem, ele está, é um ótimo candidato, um baita candidato a ser o campeão brasileiro, e o Palmeiras, a gente está vendo aí que pode ficar em terceiro, quarto, né, vamos rezar e torcer para que chegue na Libertadores ano que vem, né, porque do jeito que está jogando, não vai passar do Atlético Mineiro no próximo jogo da Libertadores, e se passar também, a gente vai ter que enfrentar o Flamengo, imagina, você acha? Só se der um milagre mesmo, o Palmeiras ganhar essa Libertadores, e se garantir na próxima, e aí tem que cuidar para não cair mais na tabela ainda, porque está em segundo por enquanto, tá? Se continuar jogando desse jeito, vai cair mais na tabela ainda, e não vai chegar nem no Libertadores no ano que vem, aí a Leila Pereira vai estar lá com cheio de grana para gastar, né, administrando o Palmeiras sem jogador, e sem campeonato para jogar, né, vai ter que começar tudo de novo, né, brasileiro, Copa do Brasil, e bababá, para chegar em uma outra Libertadores lá na frente, né, eita, bairra do caramba, meu, que que é um ano mal administrado nesse Palmeiras, hein, né, seu Galeotti, que vergonha, pelo amor de Deus.